Fala galera, tudo bom com vocês? Então, se inscreve no canal, deixa o like, não vou falar muito boas porque vou ter que lavar minha cabeça Como eu prometi no instagram, eu falei que ia pintar o meu cabelo Então você tem que saber de que eu vou pintar, qual é a minha boca, o que eu vou usar É só continuar assistindo o vídeo até o final Eu vou desmascarar o tom do meu cabelo novo, do meu cabelo novo E é uma inspiração aí, que depois eu vou falar pra vocês que querem os filmes Fiquem ligados Fiquem ligados Miró, gravando o celular Você vai com o tempo que está me dando um cabelo Despegue, despegue, com um cotinho. Vai descolorir o cabelo, vai sair daqui o cabelo laranja, não vai pintar. Olha a minha arma. Você vai filmar o cabelo, não vai falar nada, não vai fazer nada? Não, eu tô falando, tem as coisas engraçadas que eu vou botar. Só vai ter que fazer isso pra gente tirar, hein? Gente, tá eu e Nathalia aqui no salão. Nathalia não vai aparecer não, ela tá gravando. Ela só quer me filmar e eu tô mal, mas ela tá mal, eu também não quero filmar. Tamo aqui na Coifé. Não, a Coifé fala assim. Fala, galera. Tá querendo o YouTube? Tá doido pra te pegar o boneco? Ou ele ou eu. Tá, tipo assim, vai ser um vídeo pequeno, né? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música E qual é a cor? Pega a tua mão e mostra direito É da Kiara Tom Heart colors Não sei falar em inglês É isso ai gente, assista essa boa No final do vídeo vocês vão ver a cor Beijão mamãe Gente to aqui no meu banheiro Já pintei meu cabelo Se você quer saber qual é a cor que ficou Continua assistindo o vídeo Que eu vou mostrar pra vocês agora A cor que ficou E eu to muito feliz com a cor Eu achei que ficou muito a minha cara E eu to amada Ignora essa minha cara tá Que eu cheguei agora do salão E eu recomendo Do Renata com fé pra vocês Se vocês querem fazer essa loucura Faz com ela que ela é uma profissional experiente Preparada pra isso, ok? Então, vem comigo E aí E aí E aí